Oi povo lindo, tudo bem minha gente? Povo lindo, maravilhoso, que Jesus ama e eu também. Pessoal, pra você que não me conhece, está chegando agora neste canal. O meu nome é Elza Silva, tá? Seja bem-vindo, fique à vontade. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos. Comenta, compartilha, deixa seu joinha, tá bom? E hoje nós vamos plantar uma catleia na jangada. Tá aqui, olha povo, a jangada. Vamos ver se eu consigo plantar ela aqui? Eu vou tentar, tá bom? Então, minha gente, é como vocês sabem, né? O meu esposo, ele é o melhor marido do mundo, o melhor homem do mundo, né? Tudo que eu peço pra ele, ele faz. Então ele fez pra mim essa jangadinha e eu fiquei muito feliz porque eu vou tentar colocar uma catleia em cima dela pra gente ver o desenvolvimento, né, pessoal? Porque nós já plantamos em vasos, em cachepôs, em tronquinhos. Apesar que a jangada, ela é como se fosse um vaso, é como se fosse um tronco, né? Simplesmente eu vou sentar ela em cima, tá bom? E eu vou levar o celular aqui pra você ficar mais fácil. Tá vendo? Aqui está a minha catleia, super hidratada, tá vendo? Olha, hidratada mesmo, lindíssima. Não ser a espécie dessa catleia como sempre, né, gente? Vocês sabem que eu não ser a espécie dela, tá bom? E eu estou plantando várias coisas na jangada. Não é só catleia não, tá? Então vamos de vídeo pra não tomar muito tempo porque o solzinho já está vindo pra cá, tá bom? E é isso aí, eu vou passar a jangada pra cá e tomara que eu consiga. Vou tirar, né, a catleia daqui, ó. Vou fazer uma limpezinha nela, tá? Opa! Eu não vou tirar todo o substrato dela não, tá, gente? Até porque fica fácil pra eu poder amarrar ela na jangada, né? Fica bem facinho. Agora eu vou abaixar a câmera pra vocês poderem estar vendo, né? Pus logo a mãozona na frente. Aqui. Pronto. É, dona de casa é assim, né, gente? Fazendo almoço. E olha aqui. A manchinha que ficou no meu vestido. No meu vestido, pessoal. Vocês sabem que eu sou assim engraçada, né? Então, gente, olha aqui. Vou pegar essa tesoura, ó. E essa catleia aqui, ela já floriu. Eu já mostrei pra vocês. Aqui, ó. Eu vou tirar. Vou cortar. Você só corta. Ó, ela tava cheia de água, tá vendo? É isso que acontece com nossas orquídeas. Olha como tá. Pingando água. Olha aí, tá vendo? Se você deixa, se isso aqui secar, acabar a floração e secar e você deixar, vai acumulando água aqui dentro. E vai penetrando aqui, ó. E vai apodrecer sua orquídea, tá? Então, quando secar, você tira. Quando tiver verdinho, você só tira essa... Quando tiver verdinho ainda, que acabar a floração, você só tira essa coisinha aqui, ó. E deixa o talinho, se estiver verde. Se ele estiver seco, você corta tudo que não tem problema. Tá bom? Olha aí, tá vendo? Tirei, ó. Aqui não vai ter mais acúmulo de água. Ainda tô cismada com isso aqui, ó. E a minha tesoura é grande e não entra. Mas eu vou tentar. É isso mesmo, gente. É grande e não entra, tá? Então, vou explicar pra vocês. Eu vou fazer essa limpezinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Eu vou tentar tirar, tá? Olha. Procura tirar também, que isso aqui enche de água. E causa o quê? A podridão negra. E até pra inseto se esconder, né, gente? Dentro. Tira. Você só tira também, se estiver... Você tenta tirar. Se estiver dura, você não puxa, não. Que você pode machucar a sua orquídea, tá? Só que, às vezes, ela fica fácil pra tirar. Ela seca, né? E é fácil pra você fazer essa limpezinha aqui, ó. Ui! Ai, gente. Aqui era a frente dela. E ó o brotinho que eu acabei de quebrar. Olha. Tava aqui, ó. Tá vendo? A frente dela com um broto. Mas não tem nada, não, que ela vem com outro broto. Judiação. Tá vendo? A gente tem que ter cuidado, né? Ó. Tira. Tira, né? Eu tô tirando porque tá fácil. A gente pega assim. Tira até onde você conseguir. Sem puxar. Bom, aqui é a frente dela, ó. Só que é o seguinte, pessoal. Eu vou plantar ela na jangadinha. Eu vou pôr ela no meio. Jangadona, né, gente? Isso aqui não é uma jangadinha, não. É uma jangadona. Ó. Eu vou pôr ela aqui, ó. No meio da jangada. Sabe por quê? Porque ela pode vir frente. Vou virar assim. Vou fazer diferente, né, gente? Vou deixar a frente dela aqui, ó. A frente, tá? Ai, meu braço. Olha. Aqui seria... Aqui é a frente dela, ó. Coloquei ela aqui na jangada, tá? E agora nós vamos amarrar ela aqui. Tá bom? Então, eu poderia colocar esfagno. Mas eu não quero pôr, sabe por quê? Porque o outro brotinho, né? Começo daqui sem querer. Eu quebrei. O outro brotinho, ele... Quando ele vier, é ele que vai surgir raízes novas, tá, gente? Dessa daqui, ó. Não vem mais raízes. É o outro brotinho. Quando ela emitir um brotinho novo, ele já vem com raízes. E as raízes começam a grudar na madeira. Tá? E eu não vou pôr o esfagno aqui. Porque ela está com bastante raízes. Tá vendo? E eu vou amarrar. E eu tenho certeza que vai dar certo. Tá? Que eu... Assim, o meu objetivo é que ela... É que ela grude aqui. As raízes dela todinha aqui, né? Bom, agora eu vou pegar... Aqui, ó. Como eu falo pra vocês. Eu gosto de amarrar com tirinhas de pano. Tá vendo, ó? Bem forte, tá? Eu vou colocar aqui. Aqui por baixo eu pego. Passo com ela por aqui. Sei que não é fácil amarrar o orquídeo enjangadinha. Mas eu estou tentando. Vamos lá. Passo com ela. Deixa eu ver o tamanho. Isso. Viro assim. Vou virar ela de novo. Se vocês não entenderem, fala pra mim que eu faço o vídeo de novo e vocês vão entender. Tá bom? Olha. Eu passei... A tirinha de pano por aqui. Passei por aqui. Agora eu vou sustentar ela e vou apertar. Olha. Ó. Viu que o nózinho... Vou apertar bastante, tá? Porque a orquídea não pode ficar balançando. Não pode ficar balançando. Aqui eu vou segurar. Vou dar a volta. Vou virar ela pro meu lado de novo. Vou ver se eu consigo pegar. Com a ajuda da tesourinha, né? Eu empurro pra baixo. Olha. Peguei ela aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aí eu puxo. Você pode puxar, que é pra apertar ela bastante. Aqui. Olha que linda que ela tá ficando, gente. Aqui você puxa de novo. Aqui você vem aqui por cima. Tá vendo? A jangada, gente, tem que ter espaço, tá? As madeirinhas não podem ser juntinhas, não. Senão fica difícil pra você amarrar. Tá bom? Você passa de novo com a linha. Com a tira de pano. Aperta. Aperta. Vamos passar agora. Eu vou passar agora com a linha aqui por dentro. Por cima dela. Eu quero que ela fique bem firme. Aqui, ó. Vou puxar bem. Estão vendo, né? Se não entenderem, vocês deixem lá no comentário. Elza, eu não entendi direito. Faça outro vídeo replantando na jangadinha pra gente entender. Tá bom? Que eu faço de novo. Aqui você aperta, tá? Pra orquídea não ficar balançando. Aqui agora você volta. Vou virar, né? Vou virar pra passar com a tirinha do pano aqui, ó. Você vai com toda a delicadeza, né? Você abre a tesourinha, ó. E com a ajuda da tesoura, você consegue puxar a tirinha de pano, ó. Você pega aqui e puxa, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Puxei. E agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Sempre segurando um pedaço da... Da tira de pano, tá? Porque se você soltar, quando você apertar aqui, ela vai como se fosse uma costura e passa. E você perde o ponto, tá? Aqui agora, ó. Vamos apertar de novo. Com muita vontade. Né? Ó, força. Deixa eu ver se ela tá firme. Ficou linda, maravilhosa. Do jeito que eu queria que ela ficasse. Aqui nós vamos fazer uma... Tipo uma costura, né, gente? Aqui. E aqui eu vou dar um nozinho, ó. Ó. A gente faz isso. Isso daqui. Ah, mas a garota ficou muito linda, gente. Pessoal, essa jangadinha, quem faz pra mim é meu esposo, tá? É... Olha. Como que ele faz? Ele põe arame aqui, ó. Nesse daqui. E nesse daqui. Tá? E do outro lado, do mesmo jeito. Aí as pessoas vão me perguntar. Elza, que madeira é essa? Gente, eu já falei pra vocês que eu não me incomodo com madeira, tá? É... A madeira, ela sendo forte, firme, casca dura, assim, ó. Ui, tem formiguinho moreno. A casca dura, assim, ó. Você pode plantar a sua orquídea, não tem problema, não. Eu prefiro madeira boa, mas como eu não encontro, né? Aí meu esposo acha algumas madeirinhas maravilhosas aqui e começa a... A plantar, né? E começa a fazer a jangadinha pra mim. Gente, formiga tá me mordendo. Meu Deus do céu. Só Jesus pra ter misericórdia da minha vida, gente. E vocês me ajudem aí. Então, povo, o que que acontece? Eu deixei, ó. Ai. Eu deixei a frente dela aqui, ó. Eu acho que a catuléia tava com formiga, viu? Aqui, ó. A frente dela, tá bom? É... Aí eu faço assim, ó. Quer ver? Quer ver? Vocês querem que eu viro ela? Olha. Ela não cai. Ela tá bem firme. Firme mesmo. Aí eu vou pendurar ela assim. Ela vai tomar sol, um pouquinho de sol, num sombrite de 70. Tá bom? Chuva. E eu vou mostrar ela pra vocês depois, toda enraizada. E vocês vão se alegrar junto comigo. Viu que maravilha? Viu como fica bonitinha, gente? É um charme, não é? Eu amei a minha jangadinha que meu esposo fez. Ele não fez só uma, não, tá? Ele fez várias. E eu vou agora testar o cultivo das minhas orquídeas em jangadinha. E é isso aí, o vídeo de hoje. Se você gostou de me ver plantando, olha. Tá vendo? Na jangada. É só você comentar, compartilhar, deixar seu joinha aí pra mim, né? Aqui, ó. Ela toda na jangadinha. Pensa como ela vai gostar, gente. Vocês imaginam como essa catilha vai amar esse lugar. Vocês não têm ideia como ela ficou maravilhosa aqui, bonita, ó. Ela ficou bem bonita mesmo, ó. Aqui ela pode sair frente por todos os lados. Ela pode sair frente aqui, frente aqui. Ela pode sair dos lados, tá vendo? Frente. E aqui ela fica muitos anos, ó. Muitos anos aqui. Porque essa madeira, eu não sei o nome dela, mas ela é bem forte. Bem forte. Aí eu coloquei ela de molho na água com candida. E tirei, deixei secar e agora plantei essa orquídea. Viu como ficou linda? Viu como é fácil? E eu sei que vocês gostaram, né, gente? Eu sei que vocês gostaram. O vídeo de hoje foi assim. Eu já quero mandar beijos. Mas muitos beijos pra vocês que estão me chamando no WhatsApp. Lembrando, abaixo desse vídeo vai ficar o WhatsApp, meu número, tá bom? Você precisando, tendo dúvidas, é só me chamar que a gente bate papo, a gente faz amizade, a gente conversa, tá bom? Eu me desabafo com você, você desabafa comigo. Tem uma amiga minha, gente, que eu amo muito ela. Ela desabafa comigo, eu desabafo com ela. E a gente conversa. Falamos sobre orquídeas, né, e assim nós vamos vivendo, fazendo amizade, né, uma com as outras. É muito bom, muito bom mesmo, tá bom? E é isso aí, você que tá chegando agora, não conhece ainda meus vídeos. Tenho vídeos muito bons, tenho vários vídeos. Vocês vão assistindo, vão tirando as dúvidas de vocês. Vê aonde que eu pude, que eu posso ajudar vocês. Me pergunta, pede pra eu fazer vídeo pra ensinar, né? Tem até uma amiga que me pediu pra fazer um vídeo falando sobre Faleanopes. Que ela disse que ela é nova, né, no cultivo. Eu vou fazer sim, vou fazer não falando sobre elas, que eu não tenho essa sabedoria pra falar sobre elas. Mas eu vou falar sobre as minhas, o cultivo das minhas faus. Tá bom, meus amores? E o vídeo de hoje foi assim, 50 mil beijos pra você. E sabe o que é importante? É você... Esse vídeo que eu tô fazendo agora, é você compartilhar. Compartilha, né? Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo todinho, tá bom? Que vocês vão estar me ajudando tremendamente, né? E imagina, eu mostro pra vocês, tá? Vocês sabem que eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo. Quero mandar um beijo pra minha amiga, uma amiga, né? Eu esqueci o nome dela. Gente, eu tenho que começar a anotar, né? Porque fica chato. É... De Portugal. De Portugal. Ela falou assim, tomara que um dia você vim passear em Portugal, né? Tomara mesmo, amiga. Eu quero mandar um beijo pra Portugal. Todos de Portugal, tá bom? Principalmente aqueles que assistem meus vídeos, que estão me ajudando. Beijo. Beijo grande, né? Pra todos vocês de Portugal, tá bom? E quem sabe um dia, né, amiga? Quem sabe um dia eu... Deus me abençoe aí e eu vou conhecer Portugal, né? Apesar que é o meu desejo, né? Mas pra Deus nada é impossível, né? Eu tô assim, gente, sabe? Agoniada. Porque quando eu tirei a cateleia, tinha formiguinha bem pequenininha, sabe? E elas estão terríveis. Elas estão terríveis. Que querem me morder, né? Ainda bem que o vídeo foi... Que eu consegui amarrar rapidinho. E é isso aí. Isso aí. Paquera aí ela, tá bom? Paquere bastante, ó. Vai ficar maravilhosa. Já tá maravilhosa, não já? Então, imagine. Imagine o ano que vem como que essa menina vai estar, né? E é isso aí. Isso aí, isso aí. E falando nisso, menina... Vou mostrar uma menina pra vocês aqui. Olha essa menina como que está. Olha mais uma. Florida. Tem mais ainda, tá? Olha essa menina como que está linda e maravilhosa. Ó. Somente num cachepou sem substrato nenhum pra tirar suas dúvidas, tá bom? Olha. Substrato nenhum cai aqui. Olha as raízes dela como que está linda, maravilhosa. Olha. 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 E olha o presente que ela vai me dar, né? E é isso aí. O vídeo de hoje foi assim. Beijo, 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 beijo. E eu amo vocês um tanto tão assim. Tá bom? Beijo, meu povo. Fique com Deus. Beijo, 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 beijo. see ya? Obrigado.